Seu Antônio é produtor de tomate há mais de 40 anos e nunca havia enfrentado problemas na colheita como atualmente. Este ano ele deve colher 600 caixas de tomate das 800 previstas. O calor ajudou bastante também. E também a deficiência da largada também colaborou bastante sobre o prejuízo. Já começamos a sentir no bolso. Os insumos sobem e o que nós temos para vender já tem uma quebra bastante forte. A média de 35 a 38 hectares projetada pela EPAGRE chegará a 26 toneladas na lavoura de tomate do produtor. A questão do tomate aqui na região na verdade é consequência da época do período do calor, desse calor elevado, de calor que nós tivemos no mês de janeiro, fevereiro e parte do mês de março, em que a produção do tomate naquela época antecipou a maturação e depois no momento do plantio, da safra de fevereiro e março, ela foi retardada e com isso nós temos esse vazio de produtividade suficiente de tomates aqui na região. Apenas na produção de Seu Antônio foram plantados 4 mil pés de tomate. Nossa região é produtora de tomates tradicionalmente na cultura de inverno. Para a cultura de verão, o nosso clima é adverso à produção de tomates, então nós temos abastecimento vindo das regiões do planalto catarinense que abastece nossa região. Mas a perda da safra do tomate poderá ser compensada pelos bons preços para os produtores. A caixa de 22 quilogramas do produto está sendo comercializada a quase 110 reais. E por conta dessa queda na safra do tomate, os consumidores vão sentir no bolso. De acordo com o Epagre, o quilo do produto pode ultrapassar os 8 reais. Os valores que estão os tomates hoje é preço de ouro, então eles têm que ser bem selecionados. Para durar mais tempo em casa também, né? Ao todo, são 140 famílias que vivem da produção de tomate nas cidades de Criciúma, Araranguá e Tubarão. Por ano, são mais de 7 milhões de quilos de tomate escolhidos.